Salve, rapaziada! É hoje, dia de decisão. Temos aqui dois jogos antes da decisão que eu vou falar agora. Barcelona e Manchester City. Quem vai levar a sonhada Champions League? Não descobri hoje ainda, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Bom, a gente tem dois jogos aí pra completar a Premier League e vai servir de treino aí, preparação pro nosso jogo contra o Barcelona, o jogo mais importante da temporada, mais importante da história do Manchester City. Mas a gente tem uma questão aqui. O time não vem jogando bem na Premier League, essa é a verdade. Se a gente olha aqui o calendário e os últimos jogos da Premier League, a gente perdeu todos. Perdemos pro Nois City, perdemos pro Leicester, perdemos pro Newcastle, perdemos também pro Tottenham. Então são vários jogos seguidos pela Premier League com derrotas. A gente jogou Copa, a gente jogou Liga dos Campeões e vencemos. Mas na Premier League a gente tá sem vencer há muito tempo. Então vamos tentar fazer um bom jogo, a gente já é campeão, tá? Mas a gente quer vencer sempre e serve de treino. Outra coisa importante que eu tenho que ficar ligado. Se liga aqui, a nota do Lucas não tá tão alta com o treinador, né? A moral não tá tão alta, eu não posso perder moral porque eu posso ficar fora da decisão. Começar no banco. Seria muito ruim começar no banco na decisão de Champions League. Então vamos lá tentar fazer atuações boas. Estamos chegando na reta final aqui dessa temporada com o Manchester City. E, manos, não sei ainda o que eu vou fazer com a série. Se a gente vai pra um outro lugar, se a gente termina por aqui. Vamos pensar, talvez role mais uma temporada ainda, tá? Mas vamos pensando. Talvez seja a hora de a gente tentar buscar libertadores. O que vocês acham? Estão comentando aí. Estadiozinho lotadinho, daquele jeito. Gramarinho bonitinho, iluminação também pronta. Inclusive estádio num lugar bonito, ó. Dá pra ver umas montanhas lá atrás. Olha lá, gente. Com a cidade lá. Da hora esse estádio aqui do Burnley. É Burnley, né? E, rapaz... Olha o Dembélé tem uma chance já boa. Dembélé. Dembélé. Soltou a bomba na trave, Dembélé. Boa, recuperação do time. Dembélé. Toca aqui, a gente consegue o domínio. Corta pro meio. Vamos tentar de fora da área. Olha. Faz tempo que a gente não tem aquela batida bonita, né, manos? Aquela que a gente cortava pra dentro e chutava com aquela curva maravilhosa. Não tá rolando. Ballyham perdeu. Mas o Tottenham ganhou. Porque antes é o Tottenham. O Haaland. Não sei por que eu falei Tottenham, mano. Tô maluco. Boa. Que isso? Que isso? Que isso? Pra fora. Tudo de primeira. Tudo bonito. Tudo funcionando. Mas eu finalizei mal. Nem eu acreditei nessa jogada, mano. E dá-lhe City. City tá jogando melhor. Ó o Haalandinho. Devolveu. Eu tentei devolver pro Haaland. Não deu certo. Bola volta pra gente de novo. Traz pro meio. Tá até com liberdade. Olha o chute. Que defesa do goleiro. Descantei. Vamos ver quem a gente apronta aqui. Cruzamento vem pra gente mesmo. Vai Dembélé. Dembélé poderia ter ido. Não foi. E a bola ficou com eles. Vai, 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 vai. Não faz falta não, cara. O juiz mandou continuar não. Deu falta. Haalandinho. Os últimos 15 minutos foram todos dos índios. Boa bola. Agora a gente bota na frente. Pra fazer, pra fazer, pra fazer. No cantinho. Gol. Finalmente. Finalmente a bola entra. E vamos ver se a gente tira a zica da Premier League, né? Quatro jogos sem vence. Se não me engano, mais de quatro. E aí o Haaland tocou. A gente consegue adiantar e finaliza bem. No cantinho, ó. Só atirando o goleiro. Boa bola. Haaland. Tentou tancar ali. Não tancou. Haaland conseguiu. Bola volta pra gente. Homem de curva. Vai. Ah, zagueiro botou o corpo na frente. Muita gente aqui. Não deu. Os caras já vêm no contra-ataque. Sempre funciona o contra-ataque contra o City. Boa. Escapamos desse cara aqui. Rala no meio. Boa bola. Por Haaland. Ele devolve bem. A gente bota na frente. Perna direita na trave. Na trave. Na trave. Na trave. Cara, essa foi bonita, hein? Olha como a gente ajeita o corpo bonitinho. Pega na trave, velho. Parceria Haaland-Lucas vai funcionando muito bem nesse jogo. Mais uma. Vamos lá. De fora da área. Cara, por que essa bola não tá encaixando, mano? Não tem jeito, velho. Tem que bater forte mesmo porque a bola com curva não tá indo, mano. Não tá fazendo o arco bonitinho. Boa, Balehan. Que lençolzinho que o Balehan deu ali. Vambora. Bembele cruzou. A gente tenta de volei. E o que que foi isso? Que defesa, mano. O volei fantástico. Olha lá. Cruzamento. Ele dá um volei. Ele arma o volei. A bola vai forte. Mas o goleiro tava atento. Tudo bem que foi onde o goleiro tava, né? Foi meio que em cima. Mesmo assim foi perigoso demais. Vamos brigar. Haaland tentou a bike. Não deu. Escapamos de dois. Oxe. O cara veio pesado. O juiz não deu falta nisso. Não, peraí. Não, peraí. Aí o juiz tá de sacanagem com essa cara, mano. Ó, lançamento a gente já faz o driblezinho aqui de boas. Escapamos do primeiro. É bem o segundo. A gente dá um rolinho na bola. Escapa dele. A bola já tá lá na frente. O cara vem e dá ali. Ó, o cara não acerta a bola. Cara, ele acerta um pouquinho a bola. Mas ele vai claramente no nosso pé de apoio. Se liga. Ó lá. Ele entra com o joelho também por baixo ali, ó. Se liga. Derrubando nossa outra perna lá, ó. Cara, foi muita falta. O juiz não deu, mano. Belleran. Boa jogada. Bola no Valverde. Passei errado. Ih, rapaz. Será que a gente vai tomar um? Lá vem aí o último adversário. Boa. Vamos escapar aqui, ó. Achei uma brecha boa. Invade a área. Lá vai. Tira de esquerda. O goleiro pega de novo. Escanteio. Dembélé cruzou. Vamos brigar aqui. Devolvendo o Dembélé. Vem o Dembélé. Pro Lucas. O vôlei. Cara, a impressão que dava aqui no cantinho. Ih, a Nesta não tivesse zagueiro. Boa bola. A gente consegue. Vamos levando. Escapou bem. Tem o Dembélé lá. Boa bola. Dembélé devolveu o jogado. Nossa, no ângulo. O goleiro pegou. O goleiro pegou de novo, cara. Ai, mano. Eu tô falando, né. Depois que a gente usou essa câmera. Começamos a usar essa câmera. Os goleiros começaram a parecer impossíveis da CPU. Tentar um chute forte. Vamos lá. De esquerda. Pra fora. Ó o Hallam. Domina, gira. Solta a bomba. Mano, vai pegar tudo em outro lugar. Simplesmente o goleiro começou a catar tudo, velho. Escanteio. Bola vai aqui. Pra cabeçada. Tira a zaga. Vamos tentar uma jogada diferente, Dembélé. Traz pro meio da área. No cantinho. Foi catar, tá. Ele foi catar lá no cantinho, velho. Bora fazer pressão aqui. Só faltava a gente tomar um gol no último minuto. Aí esquece, cara. A gente fuzilou esse goleiro. Ele catou de tudo quanto é jeito. Saiu bem. Cara, amanhã não encostou na bola desde o início da partida. E eles vêm no último segundo de jogo. Boa, não deixa, mano. Não deixa jogar. Isso. Acabou. O City venceu só por 1x0. Acabamos com a zica da Premier League. E, cara, poderia ter sido bem mais se não fosse o goleiro. O goleiro deles teve uma partida gigantesca. E eles não chutaram o nosso gol. Eles não chutaram o nosso gol. Olha lá. 15 finalações contra 0. Contra 0. Só que, mano, poderia ter sido tipo 7x0 esse jogo se não fosse o goleiro. Chegamos a 90 pontos na Premier League, que é uma marca muito boa, né? E pensar que os times da Vida Real também conseguem isso. Pois é, bizarro, né? Para vocês terem uma ideia de como é o nível da Premier League. Cara, agora a gente tem o último jogo da Premier League antes da grande final. A gente vai pegar outro time que está lá embaixo, que é o Leeds. Deixa eu ver. Leeds. Cara, quase ali na zona de abaixamento. A gente enfrentou um Burling, que também está ali com 35 pontos. E agora a gente pega o Leeds. São aqueles jogos para dar moral para o time, tá ligado? Para a gente vencer bem. Só que a gente venceu de 1x0 no jogo passado mesmo jogando bem. Tem que fazer mais gols aí para voltar a nossa confiança. Leeds sai com a bola? Não. City com a bola. Jogo pré-final da Champions. Tocou aqui na estica. A gente pegou, não saiu não, hein? Eita, amigo. Foi aonde? Bora, Ralan. Entra aí. Olha o Ralan. Entrou. O cruzamento foi ruim. Os caras chegando bem. O chute manhã trabalhando já. Bora, bora. Já invadiu a área. Traz para a direita. Zagueirão fechou. Dembélé. Vai, Dembélé. Podia ter pressionado Dembélé. Bola nas costas. Zagueiro perdidão. Lá vem eles. Boa recuperação. O passe não foi bom, não. A gente tentou salvar aqui. Deu certo. Não sei como. Eu toquei errado. A chegada dos caras é o Costa, né? Na verdade, não. É o manhã no gol. Boa bola. A gente está com espaço aqui. A gente consegue ganhar na velocidade deles. Lá vem ele no cantinho. Ah, mano. Eu não aguento mais chutar essa bola para fora, cara. Pior que eu não apertei com tanta força. Eu não queria que ela fosse alta, tá ligado? Eu queria que ela fosse mais no cantinho, assim, meio baixa. A bola subiu de novo. Lá vem o City. Vamos ver se o City acerta alguma coisa. Está difícil. Theo. Foi uma boa jogada. Vou soltar a bomba. Pegou o goleiro. Pega tudo, mano. Os goleiros pegam em tudo. Foi um power shot bem dado, mano. Passa errado. Consegui devolver para ele. Vamos chutar de esquerda. O chute pegou. Olha o zagueiro, hein. O quê? Não é possível que essa bola foi direta. Mano, que jogo horroroso que a gente está fazendo. Estamos errando tudo. Quando a gente acerta, o goleiro salva. Boa. A gente tem que se redimir. Tabe a linha. Pedaladinha para sair. Para fazer o gol. Driblou o goleiro. Tentei o toque. Não deu. Não deu. Não deu quase, mano. E foi absolutamente espetacular. Boa tabela. Tel. Toca aqui. Vamos devolver aqui. Boa. Bão verde. Toca na gente. Já solta atrás. Boa bola. Rodrigo. Nossa, para fora. Vamos lá. Vamos puxar para cá. Vai passar o Dembélé. Na hora do passe. Não deu certo. Lá vem os caras. Lá vem o Lides. Tem a chance. O chute. Pegou o Diego Costa. Boa bola, goleiro. Vamos lá. A gente volta na frente. Na velocidade. Escapa. Driblou o goleiro. Faz o gol. Faz o gol. Faz. Só assim para fazer esse gol, mano. Driblando o goleiro, mano. Arrancada linda. Característica. Vem, goleirão. Ele corta o goleiro ali. Cara, eu tenho medo de perder. Porque depois que eu driblei o goleiro, eu dei uma adiantadinha, velho. Eu dei uma adiantadinha e pensei que não ia dar para alcançar. Mas ele vai correndo e chuta forte. E faz 1x0. Um golzinho importante. E, mano, o City vai embora nessa temporada. Sendo campeão da Premier League. Mas jogando muito mal, hein. Nos últimos jogos na Premier League, o time deixou a desejar demais. A gente chega a 60 gols, finalmente, né. A gente estava buscando o gol número 60 há um tempo. Olha o passe do Bellingham. Folden. Haaland. A gente consegue escapar bem no drible. Agora. Agora, agora, mais um. Mais um. Gol. Pronto. Para chegar para o moral na final, né. Pelo menos o nosso jogador. Fazer dois gols no jogo antes da final é sempre importante. Fazer gols sempre é importante, né. Precisa de moral. Olha como a gente consegue dar um tapa na frente. Tira do zagueiro. E aí, mano, finaliza bem. Finalmente essa bola entrou, né. Essa bola batendo de ladinho assim, cara. E acabou. Agora é se concentrar para a grande final da Champions. Fizemos nossa parte aqui na Premier League. Bom, agora saem as premiações aí da Premier League, ó. Melhor time do campeonato anunciado. Alisson do Liverpool, Theo Hernandes do City, Dias do City, Inácio do Spurs, Hakimi do Manchester United, Lucas do City, Edgar do Arsenal, o outro do Manchester United ali com um nome super estranho, né. Soboslay. O Saki do Crystal Palace, o Sakai, Saki, acredito eu. Haaland do City também e Martínez do Manchester United. Então, bastante jogadores do City. Bom, chuteira de ouro para ele, né, cara. 38 jogos, 61 gols, nota média 8.2, 3 assistências. Fez uma temporada realmente muito boa na Premier League. E ele também ganha o prêmio de melhor jogador da competição. Justo, né. Justo, não tem nem que ver. O cara marca 62 gols na Premier League. 61, né. Tem que levar tudo e mais um pouco para casa. E agora é concentrar para a grande final. Eu tenho que treinar. Não posso esquecer de treinar para... Cara, não vai dar. Vamos começar na reserva. Não acredito, mano. Não é possível, não. Pera. Ah, mano. Eu odeio FIFA, velho. Como é que o cara vai ser reserva? Depois dessa temporada fantástica, né. Tudo bem que é da hora esse esquema ali de moral com o treinador. Mas são casos e casos. Como é que o cara que é o artilheiro do time da temporada. E está jogando bem. Faz dois gols no último jogo. Não tem moral para ir para a final de uma Champions League, pô. É, rapaz. Não tem o que fazer. A gente vai ter que começar no banco, cara. Grande final da Champions League. Triste demais. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Vamos lá. Na fase de grupos, a gente passou em primeiro com 16 pontos. O Barcelona, por sua vez, passou com 13. Teve um empate e uma derrota. A gente ali teve cinco vitórias e só um empate. Nas oitavas, a gente acabou eliminando o Bayern de Munique, né. Um adversário pesado. E o Barça tirou o Mônaco. Quartas, a gente tira o Leipzig por 1x0. Um jogo bem pegado. 1x0 no agregado mesmo. E o Barça tira a Inter também por 2x1. Outro jogo bem pegado. Semifinal, eles tiram o Atlético de Madrid. A gente tira o Real Madrid. Agora a gente se encontra na grande final. Lembrando que a gente já bateu muito no Barcelona quando a gente jogava no Real Madrid, tá. E é claro, a gente é o artilheiro da competição. Mas o vice-artilheiro é o Ansu Fati. E provavelmente ele vai para o jogo. A gente vai fazer um esquema aqui, ó. A gente vai entrar agora no jogo. Mas não tem mais o que fazer. A gente vai ser reserva. E o jogo já vai começar. Tá 0x0. A gente entrou aos 63 minutos de ponta direita. Então aqui o treinador já mexeu no time, né. O Costa é o goleiro, não o Manhã. Outra coisa que está diferente. Temos ali, ó. O Foden jogando titular. E a gente pelo lado direito. Então o Foden entrou no nosso lugar. Haaland continua de centroavante. E a gente entra agora na ponta direita. O time do Barcelona tem Ederson, Condé, Lodge, Salizu, Davis, Goretzka, Brandt, Witts, Oiazaba, o Darwin e o Ansu Fati, que é o vice-artilheiro da Champions. Tá, como é a final, a gente vai mexer aqui no nosso uniforme. A gente vai com o nosso uniforme padrão. Não tem problema nenhum. Não vai ficar ruim de ver. E também a gente vai vir aqui em opção de jogo. E vamos aumentar um pouco o tempo, tá. Vou botar uns 5 minutos. E vamos voltar agora. Deixa eu ver se teve alteração no time. Acho que não. Acho que não teve alteração no time, não. E bora pra final. Entrando aos 63 minutos. Vamos ver se a gente consegue resolver a parada pro City, que deixou a gente no banco. Entramos já. Começou a partida pra gente. O jogo já tá rolando grande final. Tá 0x0 por enquanto. E já um passe ali complicado a gente consegue salvar. Tamo jogando em uma posição que a gente não vinha jogando. Opa, já bagunçamos aqui. Já deu um tapa. Rapaz do céu, pior que o passe foi bom. Mas tava um pouquinho na frente o Haaland. Olha o Ansu Fati vai vindo. Tentou um passe, tira o Tomori. Folden. Gira e gira bem. A gente já domina bem a bola. Tem um Haaland no meio. Boa bola pro Haaland. Haaland. Soltou pra gente. Vai de esquerda mesmo. Vai de esquerda mesmo. Gol. Calma, calma. Vai tá aqui. Entrou, veio do banco. Mas já veio blocando. 1x0 pro City. O Folden virou bem. A gente toca no Haaland. Passa, faz o facão ali. Aparece bem e a bola entra. O que é importante. A gente tem chutado muito nos últimos jogos. A bola não ia entrando. Agora vai. Contra o Ederson. Ex-jogador do City. 1x0 pro City. Aos 68 a gente entrou pra fazer o gol do título. A gente entra pra fazer o gol do título. Boa. Chegou bem ali. James brigou, ganhou. Opa. Foi falta isso aí, mano. Ô Davis, foi falta. Foi falta. Ia fazer o drible da VAR. O cara não deixou passar. Foi no corpo. Olha essa marcação do City aqui. Os caras conseguem tocar muito bem. Lá vem o Barcelona com o Davis com uma liberdade incrível. Ele vai. Ele cruza. Que bola pra empatar. Gol. O gol que a gente mais toma nessa temporada, né? Que é o jogador vai na linha de fundo, toca pra dentro e alguém aparece pra fazer. Oi, Arzaba ou marca. Tudo igual, hein? Olha lá, Davis correu muito bem. Sozinho, né? Sozinho. 21 lá que a Altaio Hernandes demorou pra chegar. Tudo igual na grande final. O Barça empata. Só pra ficar mais dramático. Passe ruim. E eu perco a bola agora, né? Pra variar. A gente tem que cuidar com o Davis. Ele que fez a jogada, mano. Ó, o Davis tá solto no jogo. E o Davis tá marcando a gente bem pra caramba. Lá vem de novo o Barcelona. Branch. Bateu. Rapaz do céu, eu pensei que ia ser. Eu fiquei sentindo naquela entrada do Dembélé. Ainda tem S. Dembélé não. Do Davis. Caramba, que jogo, hein? Boa bola. Dá pra ver o que ele sentiu. Tá complicado de conduzir a bola. Rala no passo. Davis de novo. De novo. Davis tá jogando muito. Vai, 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 vai. Tem um Haaland lá na ponta. Agora o passe foi bom. Lá vem Haaland. Vai pro gol, Haaland. Vai pro gol, Haaland. Vai pro gol. Faz o gol. Bateu, pegou o Ederson. Descanteio. Tirou. Vai chegar a marcação. Não deu pra driblar, não. Acho que a gente tá sentindo, cara. A gente tá meio lento. Tá sentindo essa lesão aí, pô. Olha que arrancada. Ah, ele tocou errado. Boa jogada. Boa jogada. Lindo o passe. O Rodrigo tocou. Vai, Théo. O que o Théo vai fazer? Driblou. Lá vai o Théo. Lá vai o Théo. Tocou. Não. Não. Mandei chutar. Faz o gol. Pegou em mim. Meu Deus. Não é pra isso, cara. Eu tirei o gol do nosso time, mano. O cara chutou em mim no momento antes. Não sei se vocês viram. Foi uma loucura, velho. E pra começar, eu recebi um passe na cara do gol. Eu mandei chutar de primeiro. O jogador dominou. Que doideira. A gente tira o gol do City. Fã ou hater, né? Aquela história, né? Vilão ou herói? O que a gente tá fazendo aqui, cara? Tá maluco, velho. Que lance maluco. Lá vem City. O jogo vai pegando fogo. A gente vai. Sai, Haaland. Ele invade a área. Solta a bomba. Ederson começa a brilhar. Mais um milagre dele. Vem em mim. Vem em mim. Gira pra cima do... Marcando bem aqui. Ah, o Darwin não deixou. Vou soltar a bola, então. Haaland. Ganha no corpo. Boa jogada. Chute de primeira. Catou bem. De novo City. Werner bateu. Gol! Werner acerta um chutaço e faz e bota o City na frente. Cara, inacreditável. A gente sentindo. Todo quebrado. Olha lá. Estamos jogando machucado. O City consegue ficar na frente no finalzinho de novo. Mas tem muito jogo. Esses cinco minutos vão incomodar, pode ter certeza. A verdade é que o City veio pra uma bafa depois que eles empataram o jogo. A gente, mano, chegou várias vezes com perigo. O Ederson salvou. Eu agi como zagueiro em um momento ali. E o Barcelona tava com sorte, tá empatando o jogo. E agora eles vêm de novo, ó. Cruzamento. Bola perigosa. James tira. Tirou mal, né? Boa, Rubem Dias. É isso, cara. Joga sério. Dá o tapa. A gente tá machucado, mas a gente vai correr. Vamos lá. O Davis corre muito. Veio atrás da gente. Olha o Davis. Calma. Rapaz do céu. A gente não tá no nosso melhor, mano. A gente tá machucado e não estamos conseguindo correr como a gente corre. Se a gente tivesse normal, essa bola a gente botava na frente, o Davis ia passar dificuldade. E agora vem o Barcelona. Vai acabar o jogo ali. O Barcelona tem a chance. Salvou. Volta pra eles. O chute boa. Vamos segurar essa bola. Vamos lá. Olha como a gente tá correndo pouco, velho. Tenta a caneta ali pra segurar a bola. Já era pra ter acabado. Já era pra ter acabado. Acabou. 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 O City acaba com a zica. É campeão da Champions League num jogo maluco. Finalzinho do jogo pegou fogo. O Lucas foi reserva. Entrou, fez o gol. Depois ele tirou o gol. Mas deu tudo certo porque o herói, por incrível que pareça, foi o Werner. Uma final totalmente improvável. Mas deu tudo certo pra esse City que conquista tudo que jogou, né? Todas as copas que ele jogou, incluindo a liga, ele conquistou nessa temporada. Mesmo não jogando tão bem. Não foi um futebol tão bom como o nosso no Real Madrid e também no PSG. Mesmo assim, o City conquista todos os objetivos e agora vamos ver essa festa maravilhosa. Caminhando em direção ao troféu da tão desejada Orelhuda. A UEFA Champions League tem dono. Vencer a UEFA Champions League é o sonho de qualquer jogador de futebol, vilane. Só dá pra imaginar a alegria desses caras aí no pódio, com a taça na frente deles. É agora, é agora, é agora. Faz a festa, Manchester City, com a UEFA Champions League nas mãos. Que legal. Bacana a festa. Tem que comemorar mesmo. Não é todo dia que se ganha uma Orelhuda. A torcida vai à loucura com a rapaziada, levando a taça pra eles. Que imagem, Caio, que imagem. Eles lutaram juntos pra conseguir esse título da UEFA Champions League. Vilane, é uma conquista histórica. E a torcida tem uma parcela enorme nesse título. A UEFA Champions League agora posam pra foto oficial do campeonato. Um momento pra sempre. Capricha no clique, galera. Essa foto vai pra todas as redes sociais. É, rapaziada. Foi o final que eu esperava? Não. Pelo modo que a gente jogou e como foi, né? Mas, no final, deu certo. O jogo não foi como eu esperava. O resultado era como eu queria, tá? Vitória 2x1 contra o Barcelona. A gente conquista esse título. E eu até fiquei meio assim, cara. Pensei que a gente não ia levar, não. Depois que eles empataram. Eu tava machucado e, de fato, tava machucado. Olha, a gente teve uma lesão séria. Se liga. Por causa daquela entrada do Davis lá, velho. A gente teve uma lesão aí. Dedo do pé quebrado. Mas eu acho que foi mais sério. Porque a gente não tava jogando. Mas a gente não conseguia correr. A gente não conseguia correr. A gente quebrou o pé numa dessa. Não só o dedo, não. E, cara, espero que essa lesão passe logo. Pra gente ver o que vai rolar da carreira do Lucas, tá? Porque agora, mano, o que a gente faz, né? Se a lesão séria vai nos tirar do futebol europeu. Vamos voltar pra América do Sul. Quer dizer, voltar, né? Começar na América do Sul pra tentar conquistar a Libertadores. Vou deixar isso na mão de vocês. Mas, antes, vamos dar uma olhadinha aqui nos números da temporada. O time é campeão de tudo. Premier League. Campeão da Emirates Cup. Da Carabao Cup e da Champions. Cara, pior que eu não consigo ver aqui central do elenco, né? Tô vendo aqui, cara. Cadê central do elenco? Porque a gente tá no último dia da temporada. Eu queria dar uma olhadinha no número do time também. Cara, não dá nem pra sair. Eu queria sair pra voltar, não dá. A gente foi considerado o melhor jogador da Champions League também. A gente sai vitorioso da Champions. Machucado. Enfim, cara. Foi uma temporada realmente muito boa. Então, a gente consegue ver aqui na minha carreira. Se liga. Temporada passada no City, gente. A gente teve aqui 62 jogos. 52 vitórias. 5 empates. 5 derrotas. E 96 gols. Então, a gente teve um número de gols muito alto. Eu pensei que a gente não ia chegar nos 90, não, pô. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, na nossa melhor temporada de todas, a gente teve 118 gols no PSG. Aí, aquela temporada que a gente teve metade do PSG e metade no Real Madrid. 40 gols no PSG. E no Real Madrid, 50. Deu 90. Então, nessa temporada, no City, a gente marcou mais gols que nessas duas... Nessa temporada misturada aí. Aí, a temporada só no Real Madrid. 93 gols. Foi a nossa segunda melhor temporada, então, esse pá. No Benfica, a gente fez 55 gols. E no nosso primeiro time, 18 gols. Então, velho. A gente chega com 170 gols. Faltam 30 gols pra gente alcançar uma marca absurda de 500 gols na carreira. E a gente tá com 337 jogos. Agora, cara. Essa foi a nossa segunda melhor temporada em número de gols. Só pra vocês terem uma ideia. A gente foi muito bem. A gente foi muito bem, cara. Eu tava com medo que o time não jogou tão bem como o time jogava no PSG e no Real Madrid. Esse City aqui tomou muito gol, velho. Ele era muito desorganizado em alguns momentos. Mesmo assim, venceu tudo. E a impressão que dava é que a gente tava jogando menos. Só que não. Tá aí os números. 96 gols. Um absurdo. E bom, rapaziada. Vamos ficar por aqui. Chegamos ao fim de mais uma temporada. Vamos ver o que vai aparecer agora para o Lucas. Esse camisa 10 do City. Que acabou com a zica do PSG e do City. Vamos pra mais objetivos aí na nossa carreira. Tamo junto e até mais.